Olá, eu estou muito feliz por estar aqui neste vídeo para gravar com o meu amiguinho Dino. Não teve outra opção a não ser de eu trazer o Dino para este vídeo, porque eu sei que você aí do outro lado anda tendo insônia. E o Dino, esse Dino aqui do canal da Kero ASMR, meus amigos, ele está vindo aqui para devorar a sua insônia. Eu deixei ele vários dias sem comer, sem se alimentar, porque aqui você está com muita insônia e ele está com muita vontade de comer a sua insônia. Então, vai deixando seu like neste vídeo. Vai deixando seu like, 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 like. E se inscreva, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E vamos lá com a Kera Bora, 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 bora O Dino vai começar O Dino vai começar Não precisa ficar com medo do Dino, ele é amigo e ele está aqui para tirar a sua insônia apenas. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se você quiser dormir e fechar o sol, é tranquilo que esse ASMR é do bem, é tranquilo. É só isso mesmo. É muito bom. 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 Esse Dino aqui, ele é de esticar, é de puxar. Que coberra-se? É muito bom. Que coberra-se. Que coberra-se. Se você quiser mais. Que coberra-se. Que coberra-se. Eu sei que esse sorpreetou. E o meu coração ficou muito bom. É muito bom. É muito bom! O que é muito bom. É muito bom. O que é isso aí? olha o vinho do gino no microfone vamos lá chino chino no microfone chino 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 no microfone chino 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 Tchau, tchau. Eu vou beber da sequinho, eu vou beber da sequinho. Eu vou beber da sequinho, eu vou beber da sequinho. Eu vou beber da sequinho. Eu vou beber da sequinho, eu vou beber da sequinho. Eu vou beber da sequinho. eu tenho um microfone eu tenho um microfone aperta 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 muito estic 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 esticando de novo vamos ajudar ela a fazer digestão porque você está com muita insônia está com insônia muito muito massagem quer ver uma coisa bem legal massagem massagem é 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 Muito legal, já virou um dino dando gargalhada Vocês vão conseguir ver No instagram eu vou postar lá Massagem no dino Porque ele ficou com indigestão Porque você tava com muita, muita insônia O dino, ele é forte demais Ele consegue comer toda a sua insônia Esse é o meu amigo dino Dino, dino Quer morder o microfone, dino Dino, dino 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 Perto, chingo Perto, perto, perto O que é isso? Comom, comom Hum 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 Come, 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 come forme, forme, come Come, come, come Tino Parabéns, se você conseguiu tirar a insônia das !! Tirou a insônia Estou muito feliz de ter trazido aqui Meu amigo Dino hoje Neste vídeo Pra te ajudar a tirar a sua insônia Até o próximo vídeo Se inscreva Partindo Se inscreve, se inscreve, se inscreve Dá like, 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 like